Oi gente, tudo bem? Acabei de voltar de viagem, tô queimadinha. Já vou descascar, né gente, porque branquelo quando vai o sol descasca, mas enfim. O vídeo de hoje ainda não é o vlog da viagem, né? Eu não tive tempo de editar, a gente acabou de chegar. Então eu vou editar e vai ser o próximo vídeo que vai estar disponível no canal, o vlog da nossa viagem pra Porto de Galinhas. Mas hoje, o vídeo de hoje é pra mostrar a encomenda que chegou, que eu fiz pro aniversário da Isa, com a Aline da Florença Acessórios. Aline, um beijo imenso pra vocês. Gente, se vocês não conhecem o trabalho da Aline ainda, conheçam, vale muito, muito, muito a pena. Tem vários vídeos aqui no canal sobre os laços que eu adquiro pra Isa e os conjuntos que ela faz também são maravilhosos, que eu vou mostrar agora pra vocês. E aqui tá o contato da Aline pra quem quiser, tá? Então é só dar um pause aí no vídeo. Tá aqui o contato da Aline, da Florença Acessórios. E vamos lá. Como vocês sabem, o aniversário da Isa é de unicórnio, né? Gente, inicialmente ela até ia usar um vestido que a madrinha dela deu pra ela, muito lindo, de unicórnio. Cheguei a mostrar pra vocês um tempo atrás aqui no canal. Porém, ele é tamanho 4 e ele é tamanho 4 uma forma grande. E a Isa, como vocês sabem, ela é miudinha. Então tem algumas coisas tamanho 4 que ainda não servem nela. Desculpem a sombra aqui, gente, que eu tô gravando aqui bem no quarto da Isa na janela. Então o vestido ainda tá grande nela, né? Tendo isso em vista, resolvi aproveitar e pegar um dos kits maravilhosos da Aline. E depois a Isa vai poder usar aí no dia da fantasia na escola. Então eu peguei o kit de unicórnio. Ela tem vários modelos, tá, gente? Esse aqui foi o que eu escolhi. Olha que coisa mais linda do mundo. Ele é todo bordado aqui, ó. E o bordado é forrado. Tá? Então olha que coisa mais linda aqui, é dourado, ó. É perfeito o trabalho da Aline, gente. Não tem o que falar. Então é esse colan, né? Que fica com essa saia. Olha essa saia, gente. Que coisa mais limosa do universo. Também toda aqui na beirada com as pérolas coloridas, tá? Olha só, que coisa mais linda! Então esse aqui é o kit de unicórnio da Isa, que eu encomendei pra Aline, tá? Vou mostrar pra vocês assim. Fica assim. Desculpa que eu tô com uma mão só, tá, gente? Então eu tô um pouco desajeitada aqui. Tô com uma mão só, não. Eu tô com as duas mesmo. Tô desajeitada mesmo assim. Então esse é o kit unicórnio que eu encomendei pra aniversário da Isabel. E eu mandei fazer um laço. Eu não quis a tiara dessa vez, porque a gente tem uma tiara de unicórnio aí que a gente comprou há muito tempo atrás numa lojinha dessas de de mil coisinhas, sabe? Comparia até bem baratinho. Nem se compara com o trabalho da Aline. Mas a Isa não usa muito tiara, porque ela diz que aperta a cabeça dela, enfim. Sendo que o laço ela usa tranquilamente. Então eu optei por este laço aqui, pra ela poder usar bastante. Gente, olha que coisa mais mimosa do planeta Terra, gente. Olha o chifre do unicórnio. Coisa perfeita. Tá? Então ele é no bico de pato. E aí eu mandei fazer, então, pra acompanhar o conjunto de unicórnio que ela vai usar no dia da festa dela. Como vocês sabem, a festinha dela é bem modesta. São só as pessoas aqui de casa mesmo. A família e os padrinhos. Porém, ela pode aproveitar esse conjunto lindo nas sextas-feiras da escola, que é o dia da fantasia na escola dela, tá? Toda sexta-feira. Aí, aproveitando, a Aline me mandou alguns mimos, como sempre. E assim, estou apaixonada. Então vamos lá. Ela me mandou primeiro esse laço de carnaval, que eu já tava de olho nele. E olha que coisa linda, gente. Tem a máscara. Tá? Ele é com uma fita arco-íris. E tem as peninhas em cima. É óbvio que o carnaval já passou, gente, mas a gente pode usar fora do carnaval, não é mesmo? Porque olha só que cor mais linda. Que coisa mais maravilhosa. E ela vai poder aproveitar ainda por vários carnavais e outras ocasiões também. Eu uso muito os laços da Aline, gente. A Alice. A Isa tá sempre, sempre, sempre com eles, tá? Maiores, menores, os mais bordados, os menos bordados. Vale a pena você conferir, porque ela tem pra todos os gostos. Esse aqui é o lançamento dela da Copa do Mundo. É um deles, né? Que ela me mandou. Olha que fofo. Super vamos usar. E esse aqui também foi um dos que ela fez pra Páscoa. Olha que mimo, gente. Que mimoso. Ó, é o parzinho. Vou mostrar uma mais de perto aqui. Também no biquinho de pato. Óbvio que também não precisa usar só na Páscoa, né? Ela pode usar em outras ocasiões, mas olha. Deixa eu ver. Que coisa mais fofo. Olha, deixa eu ver as suas orelhinhas. Então, é isso. Essas foram as coisinhas que vieram dessa vez da encomenda da Aline, né? E agora que a minha afiliadinha nasceu, porque a Isa tem uma multidão de laços, como vocês sabem. Mas agora que a minha afiliadinha nasceu, a gente tem outra clientinha aí pra atender, né, Aline? Então, com certeza vem mais encomendas por aí e eu mostro pra vocês aqui no canal. Então, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Que aguardem e vai ser o vlog da viagem pra Portas de Galinhas. Beijão. Tchau. 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 Tchau.